Você não consegue controlar Pro lado já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Puta balança e você não consegue mais parar Puta balança e você não consegue controlar Põe uma manchinha, ele bate palma Bate palma com a potroca desesperada Ela bate palma, com a palma, palma Põe uma manchinha, ele bate palma Bate palma com a potroca desesperada Ela bate palma, com a palma Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão